Fala, brothers! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O mano aqui tá falando do teu brother na Ui, irmão, e no vídeo de hoje, mano, tá entendendo que o vídeo é muito, mas muito top mesmo pra vocês, que eu vou estar mostrando pra vocês o melhor, sim, mano, o melhor mapa de Eterno, esse capítulo 2 aqui do Fortnite, de certeza absoluta. Então eu já falo desde o começo, mano, já deixa aquele like pra ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colocar na loja de itens o código de criador na UiN, mano, que é tudo em maiúscula, é completamente grátis, parceiro. E ajuda demais no meu canal. Além do mais, mano, você pode estar concorrendo a várias sorteias que eu faço aqui no canal. Acabei de fazer um sorteio aqui de uma Google super grátis, mano, que o ganhador é que tá um vídeo aqui no canal, tá ligado? E, mano, se você quiser concorrer a algum sorteio aqui do canal, mano, não esqueça, mano, quando você for comprar alguma coisa da loja me apoiando, faz um videozinho, tá ligado, na hora da compra, mostrando o código de criador na UiN e até você voltar pro lobby do jogo normal. E me marca lá no Instagram, mano, que você pode estar concorrendo a ganhar vários sorteios massa, como, por exemplo, skin grátis, V-Bucks grátis, passe de batalha grátis, o que vocês quiserem, que a minha ideia, qualquer vírgula aqui do código de criador aqui, mano, é dar pra vocês, tá ligado, família? E agora eu vou falar um pouquinho aqui desse mapa aqui que eu trouxe pra vocês, o mapa de treino completo desse capítulo 2. Cair aqui na parte de vocês pegarem as armas, que tem todas as armas aqui existentes aqui na Fortnite, vou pegar armas específicas aqui que estão agora nesse capítulo 2, então peguei uma escarzinha de ouro, vou vir aqui pegar uma pump de ouro, vou pegar aqui, sei lá, uma SMG azulzinha e uma sniper roxa aqui que ainda está no game, tá ligado? Então bora colar aqui. E vou mostrar pra vocês aqui, ó, nessa parte aqui do lobby, que é onde é que vocês spawnam na hora de vocês começarem o game, mano. Temos aqui a parte de mira, a parte de aquecimento, a parte de edição e construção livre e a parte de construção, tipo, pré-estabelecida. Esse mapa aqui, mano, foi criado pelo brother Theodore, mano, que é um cara lá dos Estados Unidos, que, mano, ele é um gênio na parte do criativo, na parte de criar mapas. E depois de muita pesquisa, eu cheguei à conclusão que esse daqui é o melhor mapa de treino nesse capítulo 2, de certeza. E pra vocês verem, eu vou estar explicando bem rapidinho quais são as partes aqui. Primeiro aqui na parte aqui, na parte de mira, eu entrei agora, tá ligado? Aqui tem um monte de portais topzeiros aqui, mano, aqui esses portais aqui que tem 2 players, que são 2 jogadores. Não vou explicar pra vocês que eu precisaria de outro brother mostrando pra vocês que daí são de 2 jogadores, tá ligado? Mas aqui, vamos aqui na parte do tracking, por exemplo. Entra aqui, você aperta no enable e vai aparecer um zumbizinho aqui embaixo que você precisa ir atirando pra ir treinando o teu tracking, tá ligado? Que ajuda demais na hora do game, tá ligado? Essa partezinha aqui, velho. Quando você mata o zumbi, aparece e spawna outro zumbi aqui, tá ligado? Pra você ir treinando aqui infinitamente. E se por alguma razão você não consegue matar ele até o final, velho, ele morre aqui por uma trap aqui no finalzinho e vai aparecer outro zumbizinho. Quando você termina essa parte, cada vez que você mata um zumbi, você ganha um pouquinho de ponto. Se quiser restar o ponto, é só apertar aqui. Mas na hora que você sair aqui e descansar, digamos, desse rift aqui, desse portal, você vem aqui e apertar, ó, em disable, por exemplo, aqui o zumbizinho vai aparecer aqui, tá ligado? Deixa eu esperar, ó, apareceu aqui, apertei em disable, ele acaba desaparecendo pra não perder FPS quando você estiver em outro portal, por exemplo. Aqui temos o portal de kill the glider, tá ligado? Que é de 2 jogadores que eu não vou explicar. Temos aqui a partida impulse, você aperta aqui em enable também e vai aparecer alguns zumbizinhos que você tem que ir treinando aqui o tiro enquanto eles estiverem voando, tá ligado? Muito top mesmo, ajuda demais, uma ideia tipo de defeat shock, que meio que na hora que você consegue dar uma miradazinha, tá ligado? Bem completinho aqui esse mapa, mano, e ajuda demais na hora do game, entendeu? Que você consegue ter uma mecânica muito boa e completa na parte da mira. Que, claro, você pode até fazer com a pump, como tô fazendo agora, ou com a smg, com esse cara, ou até com a sniper, por exemplo, coisas do gênero, podem recitar aqui. Mas na hora disso aí, mano, sempre aperta um disable pra não perder o tal do FPS. Vamos aqui nessa partida pop-up, que é o seguinte aqui, vamos apertar o enable aqui, mano, que é pra você ir treinando aqui com os zumbizinhos aqui, enquanto eles estão meio que caindo pra baixo e indo pra cima pra vocês ir treinando o tracking no eixo Y, tá ligado? O tracking, tipo, na vertical. Se vão fazendo isso daqui, mano, eu gosto de ir treinando isso daqui e conseguir pelo menos, sei lá, 500 pontos em cada partezinha, tá ligado? Em cada um desses rifts. E quando eu consigo pelo menos os 500 pontos nesses portais aqui, tá ligado? Eu pego e volto aqui, aperto o disable, por exemplo, e volto pro lobby pra seguir pro próximo portal. Aqui temos um end trainer normalzinho, que nesse daqui você não precisa apertar pra você começar, mas tem uma parte aqui de você apertar, mano, que você quiser o point deduction. E se você apertar nesse daqui, mano, e você acabar, sei lá, errando algum tiro, você perde um pouquinho de pontos, tá ligado? Bem completo aqui esse mapa. Se bem aqui, mano, você vai treinando, lembrando a vocês aqui, mano, que esse mapa é... O cara que criou esse mapa, ele joga no controle, então ele pensou tanto na galera que joga no teclado e mouse, quanto na galera que joga no controle. Ou seja, aqui esses... Esses alvozinhos que estão aparecendo aqui, mano, eles pegam aqui e eles podem ser usados com a parte lá do L2, tá ligado? Do que a assistência de mira pra galera que joga no controle. Então é o mesmo treino que você vai estar fazendo aqui pra você ficar apontando nesses... Nesses alvozinhos vai ser o mesmo mecânico que vai ser na hora do jogo, se estiver jogando. Bem completo mesmo aqui. Pode recitar o ponto se você quiser, por exemplo. Mas vamos passar rapidinho aqui pros outros portais pra ir o mais rápido possível, que é bem completo esse mapa. Aqui temos a point deduction, que é a dedução de pontos, se vocês quiserem. E aqui, mano, é o aim trainer, meio que se fosse, sei lá, pra M4 aqui, tá ligado? Vocês podem ver, ou se não, pra sniper bem completo mesmo. É bom vocês irem treinando esse daqui, tá ligado? Que daí vocês conseguem, sei lá, o teu oponente tá bem longe, você consegue, sei lá, dar um headshot na cabecinha dele sem problema nenhum. É bom pra vocês treinarem tanto com a SCAR quanto com, por exemplo, a sniper, velho. Que daí me ajudou bastante, mas bastante mesmo, treinar com a sniper. Que daí eu tenho uma ideia de mais ou menos qual que seria a cadência do tiro enquanto eu estou, sei lá, mais afastado do oponente, tá ligado? Que agora, nessa ideia desse capítulo 2, a queda do tiro da sniper ficou um pouco estranha, tá ligado? Só que eu consegui me acostumar bem usando este mapa aqui de treino. Voltando aqui agora pra outra parte do lobby, temos aqui o 3-6 aim trainer, mano, que é um aim trainer, tá ligado? De 360 graus, bem completinho, que é muito top. Que bem aqui daí você tem que ir dando uma voltinha e atirando nesses alvos aqui. Esses alvos também, ó, eles vão desaparecer aqui se você não acerta neles, tá ligado? Você tem aquela parte onde você colocar uma dedução de pontos também, por exemplo, tá ligado? Bem completinho aqui esse mapa. Deixa eu voltar aqui pra cima pra ir explicando pra vocês as outras partes o mais rápido possível. Enquanto eu faço isso, mano, eu queria pegar um tempinho especial, como de costume, pra mandar um salve pra galerinha que pediu salve no vídeo passado. Então, vamos lá. Primeiramente, um salve pra melhor namorado do mundo, minha namorada, Jaqueline. Tem um monte de inscrito, vamos lá, com todo o meu coração, salve, salve também pro brother aqui, Andres, pro brother Arthur, pro brother Leandro CBM, meu irmão Zao, também pro brother Marlon André e pro brother Rodrigo. Então, salve, mano, se alguém mais quiser algum outro salve no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários, mano, que eu mando salve sim ou sim, parceiro, dá aquela fortalecida. Se você tiver, sei lá, algum mapa, alguma coisa que você queira falar pros brothers aqui pra ajudar eles aqui nesse capítulo 2, mano, coloca aqui nos comentários e pede algum salve, mano, que eu mando salve sim ou sim, parceiro. Lembrando vocês de estarem inscritos com as notificações ativadas de um código de loja na UAN, N-A-U-A-N, mano, tudo em maiúscula, pra que daí, mano, quando você comprar alguma coisa da loja, você me marca lá no Instagram e você tá podendo ganhar algum sorteio aqui do canal. Vamos entrar aqui nessa parte aqui de boots, de construções pré-estabelecidas aqui no Fortnite, vou explicando pra vocês aqui o resto aqui. Lembrando pra vocês, mano, que o código de loja aqui, é o código de loja, o código desta ilha que meu tá ali em cima, que é 867721536888. O código também vai tá na descrição. Mas então aqui, galera, temos aqui vários portais e construções pré-estabelecidas, como, por exemplo, aqui The Straight Tunnel, tá ligado? Você cai aqui embaixo e daí, por exemplo, você consegue colocar um botãozinho lá pra você fazer aqui nessas plataformas de spawning boots. E você vem aqui e vai treinando o teu tunnel, tá ligado? pra você conseguir ir sobrevivendo aos botes, mano, que ajuda demais. Não vou fazer tudo o tunnel, que vai demorar bastante, tá ligado? Esse tunnel aqui, então quero fazer da forma mais rápida pra explicar pra vocês quais são todas as partes aqui dos portais que vocês podem usar. Quando eu chego aqui no final do tunnel, mano, você pega essa coisinha aqui e você destrói o teu tunnel pra que você não tenha, sei lá, uma queda de FPS mais pra frente, tá ligado? Não vou destruir tudo aqui pra ser da forma mais rápida possível. Vem aqui, mano, e você acaba caindo aqui na página dizendo que você recém desceu, se, por exemplo, ó, se você quiser fazer aqui os botes spawn, você aperta aqui, você desce ali embaixo e você faz o teu tunnel outra vez. Vemos aqui, velho, tem aqui uma parte de boxfinding, mano, que é bem completa, tá ligado? Que você pode spawnar os bots aqui, por exemplo, aqui, ó. Regular Bots, você spawna ele aqui e ele vai cair aqui e ele vai começar a querer atirar e você vai treinando como matar ele bem completo, tá ligado? Então vamos voltar aqui e vou mostrar pra vocês as outras partes aqui dos outros portais da forma mais rápida. Tem a parte dos zombies, que você cai aqui embaixo, mano, lá embaixo vai aparecer um monte de zombies, tá ligado? Que você tem que ir matando eles enquanto você tá construindo bem completinho também. Vemos aqui, temos o Spid Nights, mano, pra você treinar a velocidade dos teus 90 graus, tá ligado? Até você fazer os 90 graus infinitos sem parar, tá ligado? Bem completinho aqui esse mapa. E você vai fazendo aqui, mano, você vai chegar até lá em cima, tá ligado? E quando chegar lá em cima, você pula pra baixo e você vê qual que é aqui o tempo que você conseguiu fazer os teus 90 graus, tá ligado? Vamos vir aqui agora de novo aqui. Temos aqui o Diagonal Tunnel, mano, aqui o Tunnel Diagonal. Você pode apertar aqui pra eu esparar os botes, como, por exemplo, fiz agora nesse exemplo. E você vai ir fazendo aqui o teu Tunnel Diagonal, tá ligado? Você vem aqui e você vai ter que ir cuidando aqui pros botes não ficarem até atirando. Aqui você tem que trocar de direção, como tá escrito ali no coisa. E daí você continua fazendo bem depois, sem problema nenhum aqui, tá ligado? Cuidando de não levar muito tiro aqui dos botes pra você ir treinando o máximo possível. pode destruir aqui também o teu Tunnel se quiser fazer de novo e não perder muito FPS, tá ligado? Então, no caso, vou fazer aqui de forma mais rápida possível. Agora eu vou passar aqui, mano, pra uma parte aqui que eu acho muito top mesmo, que eu achei muito bonito, que é aqui de edição e de construção livre. Pra quem lembra, mano, daquela parte lá daquele mapa que eu fiz de treino aqui desse... temporada passada, da temporada 10, tá ligado? Essa partezinha aqui é igualzinha, tá ligado? Que nós temos aqui a parte da edições infinitas pra vocês irem treinando as edições, por exemplo, de coisas pré-estabelecidas, como, por exemplo, rampa e parede. Aqui o sinal de inversão de rampa, o sinal aqui, o famoso Tunnel aqui de edição clássica aqui do Fortnite, etc. Tá ligado? Então, galerinha, eu não vou pegar e explicar pra vocês passo por passo como fazer esses daqui, tá ligado? Que vai levar muito tempo. Mas vocês veem aqui, mano, vocês vão ver que tem uma ideia completa. Quando eu treino aqui essa parte, mano, eu gosto de tentar treinar o máximo, tá ligado? Ou seja, fazer cada um desses percursos que vocês estão vendo aqui, tá ligado? Pra pelo menos ter uma ideia aqui de... de treinamento, entre aspas, aqui em todos os aspectos da edição aqui do Fortnite, mano. Então, você vem aqui e vai treinando aqui bem devolho, sem problema nenhum. Isso aqui vocês podem ir editando até aí lá embaixo. Eu não vou editar tudo, porque senão vai demorar muito tempo. E mais ali pro cantinho, nós temos uma partezinha que é de construção livre, tá ligado? Aqui esse quadradinho aqui, mano, que você pode vir aqui, tá ligado? No portalzinho bem rapidinho. Você vem aqui, parceiro, e daí você pode ir, sei lá, treinando os teus high ground retakes, teus retakes de high ground, por exemplo. Treinando aqui esses retakes que eu ensinei pra vocês em vários vídeos aqui no canal, tá ligado? Você vai treinando bem de boa e sem problema nenhum aqui. E daí eu vou voltar aqui na outra parte pra mostrar pra vocês o último portal, a última parte aqui desse mapa pra explicar pra vocês bem certinho parte por parte, tá ligado? que esse mapa é bem completo, mano. E lembrando você que se você ainda não deixou o like, parceiro, e esse mapa aqui vai te ajudar, não esqueça de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida no canal. Se você ainda não faz parte da família, mano, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação e colocar na loja ali, tem seu código de criador na UAN, em AUN, mano, tudo em maiúscula. E galera, vamos ver aqui na parte aqui do aquecimento, tá ligado? Eu trouxe um mapa pra vocês de aquecimento semana passada aqui em um vídeo aqui do canal, tá ligado? Esse mapa também aqui é muito top que eu trouxe no vídeo passado. E esse mapa aqui do aquecimento também é muito bom, mas a melhor parte que eu gostei desse mapa, mano, é que esse aqui é um mapa aleatório. Então ele tem alguns percursos aqui específicos e daí você não sabe na hora que começa se você vai sair, sei lá, no percurso comum que aparece ou se não vai aparecer em algum outro percurso que ele tem esses... esses chãozinhos aqui, mano, e de repente tem algum chãozinho que você cai pra baixo e você aperta em um percurso diferente, mano. Bem completo aqui. Mas só no caso você vai treinando aqui, tá ligado? Essa parte aqui do aquecimento, mano, é muito bom, tá ligado? Eu quando tenho tempo aqui no Fortnite eu gosto de ir treinando, tipo, fazer os treinamentos completos, tá ligado? Essa partezinha aqui do... de todo o mapa e depois pra concluir, eu gosto de vir aqui pegar e fazer esses treinamentos completos, tá ligado? Até chegar aqui na parte do aquecimento, por exemplo, pra ir treinando o máximo do máximo. Mas enfim, galerinha, esse daqui é meio que um percurso que você vai ter uma lógica aqui, por exemplo, que vai ser um percurso entre aspas, verídico. Então, galerinha, esse daqui foi o vídeo. Espero que ele tenha ajudado vocês, mano. E se ajudou, véi, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colocar na loja de itens o código de criador na One, na One, mano, tudo em maiúscula. E agora aqui em cima da minha cabeça, parceiro, tá aparecendo aqui alguns vídeos, véi, aqui no canal. Se você não viu algum desses, clica ali neles, mano, pra dar aquela fortalecida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo pra algum brother teu aqui que também joga fortnite. Dito isso, meu nome é a One. Se quiser algum salão no próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu mando o salve sim ou sim. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!